Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Estamos de volta para mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e faço a mediação desta conversa. Muitos adultos não têm organização financeira ideal e acabam se endividando ou administrando muito mal o seu dinheiro. Soma-se a isso a crise financeira que afeta o país. Cerca de 40% dos adultos brasileiros, gente, estavam endividados em 2021. Isso de acordo com o mapa da inadimplência no Brasil. Além disso, segundo uma pesquisa a cor do certo de 2020, 73% dos brasileiros não guardam dinheiro algum. Se o conhecimento dos adultos sobre finanças não está em dia, o mesmo se reflete nas crianças e adolescentes? O Brasil ficou em 17º lugar no relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que é a principal avaliação de aprendizagem no mundo e que mede conhecimentos em matemática, leitura e ciências aplicados à vida real dos alunos de 15 anos. E com o propósito de resolver esse problema, surgiu o Yours Bank, um banco digital brasileiro e gaúcho voltado para crianças e adolescentes. A ideia do Yours Bank surgiu na experiência do empreendedor Felipe Diesel. Ele, que é CEO da companhia, atuou por 20 anos como professor. A startup foi criada há um ano em Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. Felipe, gente, já atuou como Head de Inovação da Atma Educação e é fundador de empresas na área de educação e investimento. Além disso, Felipe faz parte da campanha Sebraia Pra Ti, onde ele e outros empresários contam as suas histórias do mundo do empreendedorismo e como o Sebraia é apoio importante, tanto para quem está começando o seu negócio ou para quem já está no mercado, como é o caso do Felipe. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Felipe. Aperta os cintos que já vamos decolar. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com o pessoal do Sebraia. E vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo e sobre falhas no meio do caminho. Oba! Tenho muitas perguntas e muita curiosidade sobre o seu negócio, Felipe. E quem também embarca conosco é o Alcir Maier, coordenador de startups do Sebraia RS. Aperte o cinto que já vamos decolar, Alcir. Seja bem-vindo. Oi, Ali. Oi, Felipe. Um prazer estar aqui no Plano de Voo mais uma vez. E hoje, gente, o Plano de Voo está sendo gravado presencialmente aqui no nosso estúdio. E como é bom bater um papo, né, meninos? Olhando o olho no olho. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Então, vamos começar o nosso Plano de Voo. Ouvindo o Felipe nos contar a sua jornada como empreendedor. Felipe, conta pra gente como foi a criação do Yours Bank, né? Lembrando, gente, que a empresa foi nada mais, nada menos do que vencedora de uma competição de startups durante a Saúde Summit Brasil, que ocorreu aqui em Porto Alegre no mês de maio. E a disputa foi pesada, né, Felipe? Afinal, eram mais de 50 países disputando. Eu tô louca pra ouvir a tua história. Bom, Ali, um pouco da história do Yours, né? O Yours, ele começou em Santa Rosa. Eu trabalhei sempre na área de educação. Eu acho que toda a minha vida, assim, eu comecei com um professor lá atrás. Eu comecei a dar aula quando eu tinha 15 anos, né? Uau! Aula do quê? Da aula de inglês, né? Então, eu era um bom aluno de inglês. Tinha a oportunidade, minha mãe deu a oportunidade de fazer curso de inglês na época. E aí, eu comecei a dar aula pros meus colegas. Depois, fui dar aula em curso de inglês, em cursinhos. E, bom, comecei lá atrás. Eu trabalhei sempre em escola, né? Minha vida inteira foi em escola. E eu fiquei um tempo fora da escola e voltei a trabalhar nesse meio, ali, a partir de 2018, 2019, até 20. E eu ficava impressionado, assim, porque eu não tinha filho. Agora eu vou ser pai, né? Mas até então eu não era pai. E eu fiquei impressionado que o relacionamento do pai com a escola e filho é totalmente baseado em dinheiro vivo, né? Em cash. E eu ficava impressionado que os motivos do pai ir ao banco e retirar dinheiro era pra dar dinheiro pro filho, né? E, ao mesmo tempo que eu vi isso acontecer na escola, então, que todo o relacionamento pai-filho-escola era com dinheiro vivo, né? Pra mim era incabível, em 2019, 2020, estar acontecendo. Até porque, não sei tu, mas não sei quanto tempo a gente acende dinheiro na carteira. Nem sei o que é dinheiro na carteira, mas... Nossa, eu há muitos anos... Depois que veio o Pix, me ajudou muito, né? Porque fiquei muitos momentos sem dinheiro e sem aceitar cartão. É, os caras me dão um dinheiro, assim, pô, o que eu faço com isso, né? Como é que eu uso esse negócio, né? E eu vi isso acontecendo e, ao mesmo tempo, trabalhando do outro lado na escola, existe um gap muito grande entre o mundo real, né? E o que acontece na escola. Eu tenho dois materiais de educação empreendedora, inclusive, que eu criei lá atrás, pra trabalhar empreendedorismo na escola. Virou um projeto social, gratuito, bem legal. Então, eu acho que são duas coisas. Eu vi aqui, de um lado, uma demanda muito grande de mercado e ninguém tava tendo essa demanda, né? Não fazia sentido, por exemplo, as crianças não terem uma solução bancária que dê conta delas, do transacional. E, do outro lado, bom, existe um gap de mercado muito grande. Um gap de mercado não, mas um gap educacional muito grande, né? Entre o que é a realidade do mundo e da escola. Educação financeira, né? Eu ainda falo assim, é tão estranho a gente ter um lugar onde a gente estuda sobre mitocôndrias, né? E não fala sobre despesa e receita, né? E, então, ali, essa demanda que veio do mercado crescente, há um gap, né? Que tava acontecendo e resolvi criar o YORS, que é um banco digital pra crianças que ensina as crianças a utilizar dinheiro da maneira como ela deve utilizar, né? Então, basicamente, assim, long story short foi a história do YORS, né? Ah, depois nós vamos abrir aí pra quem tá nos ouvindo. Fiquem tranquilos, nós vamos contar toda essa operação aí. E, inclusive, como é que os pais podem abrir contas pras crianças, adolescentes? Como é que ficou essa questão legal também? Um monte de ideias e um monte de soluções que o Felipe vai trazer pra gente, né, Alcir? Coisa boa receber empreendedores assim, tão potentes que enxergam as dores, mas não ficam reclamando da dor, trazem a solução. É o que eu sempre digo, né? Aquele empreendedorismo que atua em cima da oportunidade, né? O lado meio cheio do copo, usando um jargão bastante popular, é o empreendedorismo que resolve problemas, né? E, no caso do Felipe, eu já comentei isso com ele, acho bastante legal, que o Felipe é um empreendedor serial, né? A YORS não é a primeira empresa que ele empreende e eu sempre digo isso porque quando um empreendedor começa e lá pelas tantas ele acaba não tendo evolução no negócio. Não vamos dizer sucesso, né? Porque, pelo menos por um período, com certeza, aquele negócio teve sucesso, mas ele acaba não tendo continuidade. Depois, muitos empreendedores desistem e voltam pro mercado tradicional, voltam pra CLT, pensando, bom, isso não é pra mim. Só que houve um aprendizado ali, né? A jornada, ela é mais importante do que o resultado. E eu acho que o Felipe é um bom exemplo disso porque a YORS é o quê? Sexta, sétima empresa que tu tens... Ah, eu posso contar, mas acho que é isso aí. Então, esse empreendedorismo serial que a gente vê, né? E que, de modo algum, é a parte de palco, né? Eu uso essa expressão há bastante tempo que o empreendedorismo de palco, a gente precisa tomar cuidado porque lá só conta as coisas boas. Mas o dia a dia do empreendedor é o que vai construir essa jornada de sucesso do negócio, né? E tudo é aprendizado, seja de um outro negócio que tu teve no passado ou seja desse negócio que tu tá tendo agora. E falando de startup ainda, se tu me permite, Ali, eu já aproveito pra puxar aqui um discurso que eu venho fazendo há bastante tempo. Quando a gente fala de startup, muitos vêm à cabeça o unicórnio. Ah, porque eu vou abrir uma startup e ela vai valer um milhão de dólares, né? Tomara! Tomara que! Mas é aí que tá, a gente não pode imputar o sucesso desse negócio, dessa startup, se ela só chegar a condicionante de valer um bilhão de dólares, né? De novo, a gente tem startups com valuation menor que isso, mas que são empresas realmente sustentáveis, que resolvem problemas, que empregam pessoas e que têm um faturamento bastante salutar. Então, só porque não virou unicórnio e não deu certo, né? Fica essa pergunta aí e eu acho que é algo que os empreendedores, eles precisam maturar mais, assim. A jornada é mais importante que o destino. Acho que essa é uma frase aí, é um mote que a gente tem visto não só no empreendedorismo, né? Mas tem visto como também na vida, que o caminho importa muito também, que não é só o fim onde a gente chega. E é legal ver isso no empreendedorismo, né? E aí, tu traz aqui que o Felipe é um empreendedor serial, tá no sangue, né? Então, dá pra ver que o Felipe curte muito aí. Felipe, alguma outra dessas suas seis ou sete empresas teve o sucesso que a IORS tá tendo? É que são propostas completamente diferentes, né? Eu lembro que a primeira, a minha primeira empresa que eu abri, eu era professor de inglês, sempre fui professor de inglês, né? E aí, eu resolvi abrir uma escola de idiomas lá atrás, era uma franquia, né? Isso, ah, eu tinha 22 anos. Eu sempre digo assim, não sei o que era pior, cara, se era eu que ia abrir escola, se era quem me vendeu franquia ou se era quem se matriculava, né? Mas, enfim. E eu abri escola lá atrás e eu sempre fui um artesão, assim, como é... A maioria dos empreendedores hoje, eles sabem fazer aquilo, né? Eu sei cozinhar, não quer dizer que eu vou ser um bom dono de restaurante. Eu sabia da aula de inglês, não quer dizer que eu vou ser um bom diretor de escola, o dono de uma escola, o proprietário de uma escola. E aí, eu abri a empresa em 2007, lá atrás, e eu sabia da aula, não sabia ser um proprietário de escola, né? E aí, foi o primeiro relacionamento que eu tive com o Sebrae, né? Tanto que, pra abrir, que nos ajudou... A gente tinha um livrinho amarelo, lembra? Ao ser do plano de negócio do Sebrae, né? Vocês têm índice hoje, não, né? Ah, agora tudo é o sistema online, né? É. O caderninho amarelo tá digitalizado agora. É, eu baixei aquela época, imprimi, escrevi e tal, utilizava muito e a escola foi aberta com um plano de negócio do Sebrae, né? E aí, eu era professor, bom, como que eu vou ser diretor de uma escola agora? Porque são outros desafios. Eu sei dar aula, não quer dizer que eu vou ser um bom gestor, né? No mesmo caso, eu sei cozinhar, não quer dizer que eu vou ser um bom dono de um restaurante. E foi o Sebrae, vários relacionamentos com o Sebrae, assim, eu consegui mapear nove ou dez relacionamentos com o Sebrae pra aprender, né? Desde fluxo de caixa, vendas, enfim. Eu sempre demandei muito do Sebrae, né? Eu botei na porta e dizia, cara, como que a gente pode fazer isso, né? Como que pode fazer aquilo? Então, foi assim. Depois foi abrindo outros negócios, né? Uns deram certo, outros não, né? Vendia e tal. A própria escola de inglês, hoje, quando eu vendi minha participação, nós tínhamos mais de 28 operações pelo Rio Grande do Sul, né? Então, eram 28 escolas já, né? Então, quando a gente trata com o Felipe, a coisa anda, hein? É, não, às vezes não, né? Muitas vezes não. Eu já fechei várias empresas, assim, que não deram resultado, né? Em 2008, nós tínhamos uma empresa que vendia produto sustentável online, né? Então, nós vendíamos, por exemplo, produto feito de material reciclado, né? Tinha um troço que eu acho que nós inventamos lá atrás, que era um kit plantio na época, né? Era uma caixa, né? Feita de material reciclado. Aí vinha um coquim, né? Porque não pode mais xaxim, então o pessoal produzia xaxim com fibra de coco. Aí nós tínhamos um papel semente, que tinha semente dentro. Então, tu plantava o papel, nascia uma flor. Que agora tá na moda isso daí, né? Já tinha isso em 2008. Tá vendo? Isso aqui eu tô falando quantos anos atrás? 14 anos atrás, né? E aí tinha uma terra, que é uma terra altamente sustentável, que era cheia de minerais e tal, que eu tirava de trás de casa, né? Eu botava num saquinho, né? E aí nós vendíamos esse kit plantio, né? Porque essa empresa vendia o principal produto, que era esse, né? Então, é assim que as coisas começaram. Por que começou esse kit plantio? Até hoje eu acho que nós inventamos esse negócio, assim. Porque um cliente bateu e disse, cara, eu preciso de um troço assim, assim, assim. Ah, esse troço assim, 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 pode funcionar assim. Pode ser. E a gente vendia, assim. Então, vendia pra todo o Brasil naquela época. Imagina vender na internet e fazer logística em 2008, né? Nossa, penso na internet em 2008, né? O Silvio ficou pensando e agora, nesse paralelo do que vivemos em 2022, falando em mil tecnologias, metaverse, mil coisas. Mas 2008 parece que faz uns dois séculos, mais ou menos, né? Pra internet. Bastante tempo, né? A gente evoluiu bastante. Que bom que a gente evoluiu bastante. Mas é aí que eu digo, né? O empreendedor raiz, e não é um elogio aqui, não tô destacando o Felipe, né? Mas esse empreendedor raiz, ele não olha pros problemas, né? Ele busca soluções. Se a gente ficasse preocupado lá em 2008, ah, como é que eu vou resolver logística? Como é que eu vou resolver market share? Porque a gente ainda não tem boas conexões de internet. Porque a venda online ainda não pegou, não sei o quê. E aí tu perde... Ok, o coquinho, a sementinha não germinou, né? Esse negócio não... Não certo, né? Pois é. Mas, enfim... Quando o empreendedor, ele fica se preocupando em ter as melhores condições pra empreender, ele não empreende. Ele não coloca esse negócio pra testar. E depois fica pensando, pô, eu perdi a onda, né? A onda veio, passou e eu fiquei ali esperando o melhor momento de empreender. Então, isso é algo que muitas pessoas dizem, ah, o que que nós vamos... O que que eu posso fazer agora? O que que eu preciso ter pra começar? Tá, não, começa. Começa. O primeiro passo é sempre o mais importante. Ah, mas eu não tenho todas as condições. Melhor. E nunca vai ter, né, Alcer? Aprender a operar um pouco em beta. Isso, sem ter o produto exatamente muito pronto. Porque, às vezes, a gente fica esperando tanto pro produto estar pronto e a gente perde o timing. Exato. E hoje a gente tem empresas que são always beta, né? Pra sempre beta. Então, tu começar, testar, validar. E quando não tá pronto ainda, te permite muito mais você ir corrigindo o que precisar ao longo da jornada. Pensar, ah, eu vou lançar uma plataforma de conexões. Aí eu vou lá e invisto 500 milhões num site, na plataforma, desenvolvimento. Aí quando eu vou pro mercado testar a minha plataforma de conexões, o mercado diz, não, é legal, mas não é isso que a gente queria. A gente queria outra coisa. Rasguei dinheiro. Então, se eu faço um fórum no Google, apresento a ideia, né? Olha, eu tô pensando em fazer isso. O que que tu acha? Começa a validar isso com as pessoas com quem eu tenho confiança. As pessoas que realmente podem consumir o meu produto. Elas vão me dando feedbacks que vão me ajudar na própria construção da ferramenta. Então, aquilo nunca tá pronto pra começar, mas é isso mesmo. É assim que funciona. É, tu sabe que tem o cara do LinkedIn, né? O Hoffman, ele falava, se tu não tinha vergonha da tua primeira versão do teu produto, tu lançou tarde demais, né? O Yours foi isso. Eu tava conversando com os pais e vi essa demanda, por exemplo, do produto financeiro. A gente criou as telas e nem criou o aplicativo, só criou as telas, né? É como se pegasse assim, eu vou fazer um carro, mas eu só mostro a carroceria. Não tem motor, não tem nada. A gente fez as telas e as telas a gente fez em dois dias e eu mandei pra vários pais validar a ideia. E os caras, nossa, que legal, se tivesse eu baixaria. Pronto, validei a ideia, agora eu vou produzir esse negócio, né? E a primeira versão que tem que ser a mais rápida e mais barata possível, né? Então, hoje, o Yours, a gente tá há dois anos já trabalhando, um ano e meio no mercado, umas seis meses antes de botar no ar, né? Então, a gente tá há dois anos... Ah, é a melhor versão? Não, tá muito longe do que a gente imagina. E se olhar pra mim, eu vou dizer, cara, ela não tá nem perto, é a pior versão que ela vai ser, né? Ela não tá nem perto do que a gente imagina que ela pode ser. E o Alcir tá 100% certo. Eu vejo muito empreendedor que espera o momento certo, as condições certas, mas quando isso chega já tá tarde, né? Eu acho que tem uma coisa super... Eu falo muito com o empreendedor e o pessoal fala, ah, mas a legislação não tá pronta pra isso. Eu falei, cara, quando a legislação estiver pronta pra isso, já era. Já acabou. É, já perdeu o mercado, já foi, né? Já precisa legislação pra outra coisa que também não vai tá pronta. É isso aí. Falando de legislação, né, o empreendedor é o que mais empurra o governo pra atualizar a legislação. Não pode ser o contrário. É a gente que tem que ir lá e cutucar e dizer, olha, precisamos rever, precisamos atualizar, precisamos corrigir, porque tem uma demanda de novos negócios, de novos consumidores, de novas formas de consumo que pede uma legislação atualizada. E tá tudo bem, porque quando a nossa legislação foi escrita, era outro momento. Outro momento. Agora, a gente precisa atualizar. Então, se não for o empreendedor cobrando isso pra uma melhora do ambiente empreendedor, as coisas não vão andar. E esperar o ambiente melhorar pra depois empreender, empreender, aí é que sim, não vai funcionar. Não vai acontecer. E já que estamos falando aí de legislação, eu tenho várias curiosidades aqui, né? Porque a gente sempre fala sobre, eu tenho um sobrinho de 13 anos e ele reclama porque ele não pode ter uma conta dele, porque, né, ele tem que, tem todas, vocês me ajudem aí, o Felipe, muito especialista nisso, pra falar sobre a legislação, né? Que aí a gente entra no negócio da IORS. Como é que está? A IORS já tá operando, já dá pra abrir conta lá? Conta pra gente como é que funciona. E depois vamos falar do maravilhoso prêmio da Summit, tá? Legal, vamos lá. Assim, o IORS tá no ar, a gente já tá um ano e meio em operação, né? Já tá com 240, 250 mil cadastros no Brasil inteiro, né? A gente cresce muito, assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? O Gaúcho é bairrista, assim, mas a gente, só o estado do Rio Grande do Sul, pra nós, é oitavo ou nono, assim, com mais usuários, né? Então, acontece, né? O Rio Grande do Sul gaúcho gosta muito da tradição, né? Então, banco digital, assim, novo, é uma novidade. Tu vai ter que fazer um talãozinho, um chequinho, talãozinho de cheque? Será um chequinho? Que tal, que tal, Ciro? Vamos ter, criança vai, vai com um chequinho. Mas, enfim, a gente já tá, como eu falei, 250 mil cadastros aí, muito usuário, 90% é filho, que baixa, sim, ele com 13 anos pode fazer uma conta. Tendo CPF, né? Zero anos, assim, hoje em dia sai com o CPF, já da maternidade, né? Da maternidade. Então, com zero ano, já pode fazer uma conta no IORS, já pode baixar e utilizar. A gente precisa de um pai, né? Porque precisa de um responsável legal pra essa conta existir, beleza? Então, o pai pode baixar o aplicativo e fazer o caso do filho. Ou o filho faz e convida o pai pra entrar no aplicativo também, né? Muito simples. Três minutos, tu resolve tudo. Com três minutos, o pai entrando com o filho, né? Ele já tem uma conta digital, já pode fazer Pix, pedir o cartão. É muito rápido, muito simples, né? E por isso que a gente cresce muito, porque ele é um sistema sem fricção, né? Eu acho que as startups têm muito disso, né? Porque o que é uma startup, o Alcê estava falando antes, a startup, ela pega só um problema pra resolver, né? Por exemplo, se eu pegar os bancos. Hoje, 95% do lucro do Brasil tá em cinco bancos. Estão vendo? O Itaú, recorde. O Banco do Brasil vai dar resultado recorde, né? Por quê? Porque toda a operação tá lá. Eles conseguem fazer uma conta Kids? Não, não conseguem fazer uma conta Kids. Mas eu não vou resolver o problema de... Que eles têm lá de seguridade, de investimento, de empréstimo. Não, eu não consigo. Eu pego só o negócio, que é o que eles não conseguem resolver, né? Que é a conta Kids. Porque a conta Kids tem fricção, não tem interesse. Eu ia perguntar sobre isso. Por que que a IORS consegue, né? Um startup. Como é que explicamos isso? Como que uma criança Kids não consegue abrir num banco tradicional? Uma... Por que que a gente consegue fazer e eles não? Uma, porque nós temos foco em fazer isso. Né? Então, se pegar a primeira versão nossa, é vergonhosa quanto que nós vamos dar. A gente tá na quarta, quinta versão dela e nove e meio, né? Eu tô adorando o Ciro Filipe, porque ele tá sendo sincerão aqui pra falar sobre o negócio, né? Que não está bom, mas que eles estão tão focados em levar pro bom, mas também tá dizendo, sim, temos problemas. Sim, é normal, é, né? E quem fala que não tá mentindo. E a gente tá na quarta ou quinta versão do Epic, e o nosso foco é cada vez manter um funil mais sem fricção, sabe? Um fluxo sem fricção. Sem fricção é sem problema, que tudo dá certo e que eu consigo resolver rapidamente, né? Então, nós estamos muito focados nisso. Se pegar qualquer banco, porque o backlog é onde é que tu mantém todas as coisas pra fazer, né? Cara, se o nosso backlog, só fazendo isso, é gigante, tem um milhão de coisas... Outra vez eu vi, a gente tava com 120, 120 e tantos cards abertos de coisas que a gente tem que fazer de atividade, né? Eu não imagino um backlog de um banco desses o quanto de atividade que eles têm que fazer. Então, se eu olhar, por exemplo, pra coisas que me dão grana, empréstimo, financiamento, seguridade, várias outras coisas, e uma conta que diz que não dá, isso aqui fica lá parado. E todo o fluxo da operação, ela fica pra outras coisas que trazem mais retorno, mais dinheiro pra mesa. Então, não é porque eles não querem fazer. É porque eles têm outras propriedades no momento. Então, a gente consegue fazer isso porque a gente foca em fazer isso. Se tu pegar toda a startup, ela resolve um problema que qualquer outro grande tá resolvendo. Só que não tava resolvendo com atenção. Então, ela pega só um problema, aquele foco, e faz toda a jornada dela resolver aquele problema exclusivamente, né? Interessante. E tem idade? Bom, nasceu, já dá pra ter a continha, o cartãozinho, né? Já sai com um porta-cartões, assim. Já faz o Pix, já cria o objetivo. Então, aí, já nasce, já sai com a continha rechada do Pix, né? As visitas podem fazer Pix. Mas tem... Olha ali, ó. Vamos fazer essa campanha, Felipe. Mas tem idade máxima? Não. A gente faz uma conta, a nossa conta é um cartão pré-pago, né? A bandeira visa. Então, é um crédito. Então, eu posso tirar esse crédito pré-pago. Nós temos vários estudos de casos, vários casos de pais que têm filhos universitários com 20 e tantos anos que mantêm conta no IRS, né? Porque eles têm controle, né? De alguma maneira, sobre os filhos. Eles conseguem checar onde estão utilizando, como estão utilizando. Então, a gente faz conta pra qualquer... Tem alguns casos, vários não. Tem alguns casos de filhos que têm conta pra pais que são mais velhos e têm um cartão pré-pago. Olha a loucura! Então, são vários casos que conseguem utilizar com o nosso cartão, né? Mas não tem limite. A gente vai ser utilizado... Lembrando, a gente não dá crédito, né? Porque menor, não tem como dar crédito pra menor. Então, a gente tem um cartão pré-pago que o pai abastecer ali, 100 reais, o filho vai ter aquele crédito pra utilizar. A diferença do nosso pré-pago, como ele é uma bandeira visa, um cartão de crédito, uma bandeira visa, o filho pode utilizar onde quiser. Aquele valor que ele tem limite. Então, ele pode comprar games online. 70% dos nossos jovens compram games, né? Eles gastam em jogos, né? Essa era a minha pergunta. Se vocês sabem o que essa gurizada gasta, hein? E vocês gastam bastante com games? O Alcir e o Felipe aqui ou não? Meu gasto é zero com games. Eu gasto um pouco, assim, né? Leva uns puxando a areia que eu não gasto mais. Alcir, bom, o Felipe tá dizendo aqui que começou lá em 2007, esse namorico com o Sebrae, virou sério e agora parece que tá um relacionamento muito fixo, né? Com o Sebrae aqui, com a IORS. Como é que é, Alcir? Vocês que, assim, passa muita empresa, muito empreendedor pelo Sebrae, né? Parece de tudo, provavelmente. Como é que é aí acompanhar uma empresa, assim, com essa potência e que vem transformando o mercado, né? Pra nós é motivo de muita satisfação, né? Tanto pelo acompanhar a jornada e, de algum modo, saber que a gente tá participando da jornada, né? De tá contribuindo de alguma forma. E, assim, quase 50% das empresas no Rio Grande do Sul, hoje, recebem algum atendimento do Sebrae, né? De algum nível de atendimento. E aproveito e faço o convite e até a provocação pra quem tá nos ouvindo, porque o Felipe, ele tem essa atitude ativa de vir do Sebrae e dizer, e aí? O que vocês vão me ajudar agora? É o provocador. Muito. E tô precisando disso aqui, né? E esse é o que move o Sebrae, na verdade, né? Porque a gente tem os nossos programas de atendimento, a gente tem as nossas soluções, tem a equipe que tá aí distribuída no Rio Grande do Sul inteiro, né? A gente tem uma capilaridade de 100% dos municípios, mas a gente leva um padrão. Mas não significa que a gente só tem aquele padrão de atendimento, só tem aquelas soluções que estão no nosso portfólio disponíveis, né? Então, se uma entidade, por exemplo, tem lá um grupo de empresas que tem uma necessidade comum, nos provoca. A gente vai atender essa necessidade. Bom, mas eu não tenho um grupo de empresas, eu tenho aqui e eu. Preciso disso. Nos provoca. A gente tem como atender essas demandas mais individuais de todo empresário, micro, pequena empresa, ou empreendedor também, né? Aquele que ainda não tem o CNPJ, mas que tá com uma ideia na cabeça, a gente tem como atender ele. Então, acho que essa é a mensagem mais legal, assim. A gente sabe que cada negócio é um negócio. A gente sabe que cada ideia tem um mote, tem um problema que tá resolvendo, né? E, naturalmente, vão ter demandas diferentes pra serem atendidas. E a gente tá à disposição de atender todo mundo que vir nos buscar, independente de qual for a sua dúvida, a sua necessidade. E se a gente não tem, a gente busca, a gente desenvolve, a gente trabalha, vai atrás, né? Acho que seria muito confortável pra nós se a gente só dissesse, ah, não, eu tenho aqui. Se te serve, tá tudo certo. Se não te serve, desculpa. Não, não é assim. Porque quando o Sebrae assume a postura de ser o empreendedorismo que transforma, a gente realmente precisa transformar. E pra transformar, a gente também tem aqui que ter a humildade de entender que nem tudo que a gente tem dentro de casa, nem tudo que a gente tem na prateleira, é o que o mercado tá pedindo nesse momento, né? E vamos correr atrás, vamos desenvolver pra entregar isso tudo que os empresários precisarem, né? Coisa boa. Tá, e vocês lá do Sebrae, o dia que eles ganharam o prêmio lá da South Summit, celebraram pouco? Sabe que no South Summit foi muito gostoso porque, assim, das 50 finalistas mundiais, né? Que houve uma seleção, tinham 3 mil inscritas ao todo, né, Felipe? E não, mil, eram mil inscritas de 72 países. Isso, mil inscritas. Mas aí, um funil, enfim, e a gente chegou a 50 finalistas que estavam aqui em Porto Alegre, né? E dessas, 17 eram gaúchas. Então, só aí a gente já fica super orgulhoso, né? A predominância numa competição global, a gente ter 17 startups aqui do nosso estado. E isso não é por uma questão só regional, porque o South Summit estava aqui. Porque qualquer startup de qualquer lugar do mundo participou do mesmo filtro. Então, mostra que o nível das soluções que a gente está desenvolvendo aqui realmente está muito interessante. Dessas 17, 14 já passaram pelos programas de aceleração de startups do Sebrae. Uau! E aí, a gente fica naquela assim, pô, pra quem é que eu vou torcer? Cara, quando a gente está, assim, isso é uma fala realmente bem sincera. Quando a gente está em alguma competição, quando a gente está acompanhando alguma coisa e tem um negócio gaúcho lá, não interessa se ele passou pelo Sebrae ou não. É o gaúcho que está indo. É um empresário aqui da nossa região, que gera empregos aqui no nosso estado, que recolhe impostos aqui no nosso estado. A gente sabe da luta diária desse empreendedor. Então, a gente torce sem nem conhecer. Eu não nego, no South Summit eu chorei quando estavam anunciando as startups e quando a do Felipe, até por conhecer o Felipe, eu fui às lágrimas. Porque a gente vê que é o reconhecimento não só da startup, não só da solução do Felipe, da solução do fulano ou do ciclano, mas é a vida de empreendedor sendo reconhecida. É os desafios de empreendedor, é os 120 backlogs que ele tem que dar conta lá só para cumprir legislação que está sendo reconhecido ali. Então, esse esforço motiva muito a gente, sabe? E a gente torce para todo empresário que todo empresário dê certo e que eles contem com a gente para a gente, de alguma forma, ajudar que eles continuem dando certo. Que o ecossistema funcione porque funciona para todo mundo, né? E quando a gente vai junto, a gente vai mais longe, com mais força, né? Felipe, me fala um pouquinho desse prêmio. Como foi? Para quem não acompanhou a vocês, mas assim, né? O Alcir já trouxe aqui alguns dados para mostrar o tamanho disso tudo. O que vocês ganharam? Como foi? Bom, o prêmio foi muito legal, assim, porque uma startup, deixa eu te explicar um pouco, uma startup, ela tem uma coisa que toda startup tem escassez. Né? Tipo, eu acho muito legal às vezes falar com o pessoal que vem executivos de empresas e tal. Ah, eu quero montar minha empresa. Cara, é escassez, né? Tu vai precisar de escassez de recurso, né? Escassez de pessoa, escassez... É escassez... De sono. É, é escassez, né? Startup, só o que ela tem é escassez, né? Então, a gente sempre economizou muito na nossa operação, assim. A gente é muito orientado quanto à eficiência de caixa, assim, sabe? Tanto que, quando eu falo da IORS, assim, a gente recentemente recebeu um investimento, depois eu vou falar sobre isso, né? Quando eu falo... Opa, spoiler! Quando eu falo da nossa operação, tudo que a gente fez, com o investimento que a gente fez, os caras não acreditam, assim, sabe? Porque a gente é sempre muito, muito eficiente em dinheiro. Mas por que eu conto essa história? Porque eu conheci o Alcir no Like a Boss, que é uma competição do Sebrae. E a gente sempre inscreveu o IORS para participar das competições, porque quem inscreve na competição ganha ingresso de graça. Olha o golpe, Alcir! Descobrimos aqui, ó! Descobrimos o golpe do Felipe! É, e a real é... A gente sempre se inscreveu para participar, porque tu ganha ingresso de graça, né? E, por exemplo, no Salve o Salve, você quer mil eitentos reais o ingresso. Então, a gente se inscreveu e para ganhar ingresso de graça. A real, eu sempre falo isso, a gente sempre se inscreveu para ganhar isso, né? Participou, foi legal. O primeiro Like a Boss, quem participou, ganhou, né? Gaúcho, né? Foi muito legal, assim, participar. E foi lá, e a gente passou para 50 finalistas, assim, e fomos Like a Boss, a gente apresentou, então, dentro da... Eles dividiram em 5... Like a Boss, desculpa, não. O Salve Summit. Dividiram em 5 verticais, a nossa era Fintech, e a gente passou para a final, né? Na vertical, como finalista da final. E aí ficaram 10. E, assim, as 10, o pessoal que tinha levantado a Série C levantou 150 milhões de dólares. Os caras tinham 300 colaboradores, assim, então era esse o nível, né? Cara, a gente de Santa Rosa começou no passado, tinham 12 pessoas na operação, sabe? É isso, né? É o que tem, né? É mais bonito ainda. E a gente foi para a final, e a gente apresentou. Yours, foi muito legal e tal. A apresentação foi boa. Sabe quando sai a apresentação legal, assim? Eu estava lá, e eu achei que foi muito boa. Ah, viu, é? E a gente sentou, sentou lá no meu sócio, o William, né? E ganhavam 4 prêmios, não lembro qual que era, mas era o número 1, que era a vertical ali, eu acho que era sustentabilidade, né? E, bom, mas não tinha nem chance, porque nós não somos um produto sustentável, assim, no sentido que sustentável é... Gestão de resíduos. Exato. Proteção ambiental, enfim. Exato. Então, a gente sabia que não ia esse prêmio, beleza. O único prêmio que a gente imaginava que poderia ganhar é escalabilidade, né? Porque a gente é muito escalável e cresce muito rápido, né? A nossa operação, ela quase dobra o tamanho a cada 2, 3 meses. E, então, quando eles falaram que o escalável, o prêmio de escalabilidade foi para uma outra empresa, eu e o William, meu sócio, a gente se olhou e disse, ah, meu, ganhamos ingresso. A frase foi essa, né? Ganhamos ingresso, né? E aí, quando anunciaram que nós éramos ganhadores gerais, assim, né? Bah, a gente ficou muito faceiro. A gente nem acreditava que nós seríamos, né? Porque, realmente, as startups ali eram de muito peso. E foi muito bom, assim, nos deu muita visibilidade, assim, depois desse evento. A gente... Mas deixa eu contar uma história que o motivo pelo qual nós ganhamos esse evento, que para mim está muito claro o motivo pelo qual. nós abrimos uma rodada de captação de investimento, uma chamada CID, né? Uma rodada CID de investimento, que é antes de uma série A. Porque cada rodada de investimento ela tem um motivo para acontecer, né? A nossa era a rodada CID por quê? Porque a gente estava com o produto pronto e precisava escalar para o mercado, né? Então, a gente faz uma rodada CID que tem esse nome e o cheque que a gente busca é o cheque X, né? Para fazer essa captação. E aí, a gente começou a falar com o mercado em dezembro, né? O que aconteceu em dezembro com o mercado? A impressão é que estava todo mundo fazendo festa, empresas levantando grana e dinheiro, enfim, captações, né? Multimilionárias. A gente chega então para apresentar o Iorcio para buscar investimento, começa a guerra na Ucrânia, o mercado fecha, a taxa de juros sobe, não tem mais dinheiro para a startup, né? E a impressão é que dava assim, estava todo mundo fazendo festa, quando a gente chegou na festa... Acabou o shopping. Chegamos para limpar a mesa, né? É só para limpar, recolher o barril, as garrafas vazias e limpar a sala. O síndico tocou a campainha, né? O síndico tocou a campainha, boa! A gente começou, cara, dia 17, assim, dezembro, a buscar captação, assim. Mas, no pior momento, assim, perto... Na boca do Natal. Tudo errado, tudo errado. Né? E a gente falou com 104 fundos de investimento nesse período. Né? A gente tomou 69, não. 69, não. Tipo, ah, legal a tese, vocês são legais, faz sentido, do mercado, blá, blá, blá. Mas, o momento agora não é esse. A gente vai segurar para ver o que acontece em seguida, né? Ah, e Felipe, os outros 35. Os outros 35 nem responderam, né? Ah, tá. Eu ia dizer, bom, mas teve aí 60% de aproveitamento. Não! Não, nem responderam, né? Mas tu vê, né? E aí o South Summit foi em maio, né? Então, a gente fez 109 apresentações, desculpa, 104 apresentações, né? E aí foi na apresentação. Cara, eu já tinha feito 104 apresentações até chegar ali, sabe? A de número 105. 105 tava de boa, sabe? Tava de boassa fazer. Então, é um pouco disso a resiliência do empreendedor, né? E eu lembro que a gente tava fazendo as apresentações, saindo um pouco do tema, né? E a gente tomou 10, não. Ah, meu, mas tá de boa. O Uber tomou 20, não. E o cara continuou, né? Aí tomou um 21, não. Mas o Uber não tomou 21. Mas eu falava com o meu sócio, o sócio William, e a gente conversava, cara, a gente precisa de um sim. E tomava outro não. Mas precisa, cara, precisa de 60, não. Cara, a gente precisa de um sim, né? E vai embora, né? E aí fechou. Daí na Salve Summit, inclusive, foi só coincidência, a gente acionou o term sheet, né? Que é o termo do contrato e acabou de fechar investimento há três, quatro semanas atrás que fechou o contrato. Opa, opa! Então vamos celebrar aqui, né? Tem palmas pra vocês! Coisa boa! Então são coisas que... Eu digo, eu sei porque nós ganhamos. Nós estávamos preparados. Nós não nos preparamos pra isso. Mas nós nos preparamos pra correr uma outra corrida que no final chegou ali, né? Há um tempo atrás, aqui no plano de voo, eu tive prazer aí de entrevistar a Camila Farani, né? Que... Aham. Todos... Uma charque maravilhosa e uma empreendedora serial, uma investidora anjo, né? E... Entre tantas coisas incríveis que ela nos falou, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu perguntei pra ela o que que definia ela investir ou não em determinada empresa ou empreendedor. E ela falou uma coisa que você acabou de falar aqui, que o Alcir falou antes também, que a primeira coisa que ela observa, claro, né? Toda questão se a empresa é sustentável e tudo mais, tá? Ok. Mas ela observa a resiliência do empreendedor, de quem está à frente, de seguir firme frente a 104 nãos. Então, acho que, né, Alcir, acho que tem muito do modelo startup isso. É que a startup, ela é feita num ambiente de inconsistências, né? Ela é desenvolvida, pensada num problema que não teve solução ainda, que ninguém está atuando naquilo, ninguém está trabalhando. Então, não existe certo e errado, né? O que existe são tentativas, algumas tentativas dão certo, algumas tentativas são aprendizado. É a história do Thomas, né? Bom, eu descobri milhares maneiras de não fazer uma lâmpada. Eu descobri milhares de fundos que não estavam dispostos a investir naquele momento em mim, né? E eu acho que esse é um aprendizado que ele é comportamental, ele não precisa ser das startups, né? É comum nas falas a gente dizer ah, porque a startup ela é resiliente, porque o modelo de startup é ágil. Não, mas a startup é um monte de papel e um número de CNPJ, né? O que está por trás disso é o comportamento do empreendedor. Então, as empresas tradicionais, elas devem absorver desse comportamento, dessa resiliência, né? E mesmo talvez não tendo ali um produto escalável, não tendo um produto de base tecnológica, inovador, enfim, mas o comportamento ele deve persistir, né? De o empresário ser resiliente, de, como disse o Felipe, mas só precisa de um sim, né? E fazer essa brincadeira com os próprios, entre aspas, fracassos, né? Ah, mas fulano lá só teve 20, a gente já teve 60, não, né? E em algum momento essa história vai ser boa de contar, né? E a gente vai dar risada. Felipe tá se divertindo com 104 hoje aqui, né? Hoje é legal de contar e dar risada, né? Na época não foi. Mas aí que tá, né? Vamos pelo menos pensar que lá no futuro a gente vai poder dar risada disso. Ou que as 104 pits, apresentações, foram o preparatório, foram o... Pro South. Pro South Summit. Exato. Deu certo. É, claro que, né, vamos aqui ponderar uma situação. Quando o empresário tá ali no laço, né, realmente quebrando pedra, é complicado ter essa visão de, bom, no futuro eu vou dar risada disso, né? É que quando os boletos vão chegando, se acumulando... A gente sabe que o caldo entorna. Mas, enfim, o importante é isso, né? É manter essa resiliência, manter essa disponibilidade, manter a energia lá em cima pra buscar o resultado, pra buscar uma alternativa de como fazer isso. E também, talvez, até ter a humildade de pensar assim, bom, será que a alternativa ela não tá faltando por conhecimento, por conexões, por buscar um contato diferente? Porque eu sempre fiz assim, eu sempre tô atuando aqui com os mesmos fornecedores, com os mesmos clientes, né? Tu não sai daquela tua zona de conforto. Só que o mundo todo mudou. Então, será que não é o momento também de você mudar um pouquinho e olhar pros lados e fazer uma coisa diferente? Né? Eu não tô dizendo aqui, usando o termo das startups, né? Pivotar. Continua fazendo o negócio que tu tá fazendo, mas sai do teu grupo costumeiro, né? Sai da bolha. Sai da bolha. Vai participar de uma associação, vai numa palestra de alguém, convida alguém pra conversar, faz um jantar, né? Qualquer coisa que te exponha a outras conversas, que te exponha a outros empresários. A gente no Sebrae, por exemplo, faz as rodadas de negócio. Cara, é um caminho, né? Pode ser uma alternativa. Lá na Fiergs, tem ações similares, as entidades empresariais fazem muito disso. Ou, bom, não é isso que eu tô procurando, não é isso que eu quero. Bom, mas internet, abre o YouTube, cata uns vídeos ali, busca conhecimento, sabe? Ah, mas eu não preciso estudar. Cara, não é o estudar. Às vezes, é ouvir uma frase, ouvir uma interpretação de uma coisa diferente que vai acender aquela luzinha e vai dizer, hum, mas por que eu não pensei desse jeito? Né? E é aí que tá um comportamento que a gente vê nos estartupeiros de estar sempre nesse incômodo, né? Nessa insatisfação, no bom sentido, ainda bem, de estar... E o que mais que eu posso fazer? Mas o que mais que eu posso melhorar? Como mais eu posso melhorar a minha eficiência financeira? Como mais eu posso diminuir aqui o meu CAC, né? Nem que seja, por exemplo, pra pegar ingressos de graça, né? O Felipe contou aqui. Eu adorei essa, gente. Eu adorei. E eu pagando ingressos caros pra eventos? Deixa eu aproveitar, então, já que o Felipe puxou do like a voz, mas vou fazer esse jabá aqui, né? O like a voz é um programa de Sebrae Nacional, agora tá completando 10 anos de like a voz e por isso é a maior competição brasileira de startups, né? Competição porque é realmente batalha de startups. As startups vão pra cima do palco, às vezes a gente faz até um espaço meio no formato de um ringue. Ano passado, na Gramado Summit, tinha até luva de boxe, assim. Foi bem divertido. Mas porque essa competição é onde a startup tem a oportunidade de mostrar o negócio dela e contrapor com outro modelo de negócio, porque a gente não tá aqui dizendo, assim, qual que é a startup melhor. Não, a gente tá comparando dois modelos, né? Porque, mesmo sendo públicos diferentes, mesmo sendo clientes diferentes, mesmo sendo formas de faturar, de monetizar diferentes, às vezes o modelo de uma pode ser uma referência pra outra, né? E a gente busca muito esse aprendizado do like a voz. então, a gente tem vários like a voz que acontecem praticamente todos os eventos que tem alguma coisa de inovação aqui no Rio Grande do Sul, a gente roda uma competição de like a voz, 10, 12, 15 startups ali competindo em si, onde a gente tira algumas que são as destaque. E, em abril, a gente faz a final gaúcha na Gramado Summit, que é o maior evento de inovação e startups que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. e essas startups vão pra uma competição nacional, onde tem 100 startups competindo, tem ali todo um processo de funil, de seleção, e agora, no mês de agosto, acontece o Startup Summit em Florianópolis, que é o maior evento do Sebrae para startups. Então, no Startup Summit, dessas 100, a gente chegou a 24, nesse funil que aconteceu online, e as startups vão pra uma competição, então, uma final nacional. Ano passado, a gente tinha cinco startups representando o Rio Grande do Sul no Startup Summit, nessa final nacional. Felipe era uma delas. Esse ano, de novo, nós levamos cinco startups. Nenhum estado levou cinco startups. Nenhum estado levou mais também. A gente foi o estado mais representado em volume de startups lá, inclusive a startup vencedora, que agora vai pra Holanda participar do Getty the Ring, é uma gaúcha, a Trashin. Aí, ó. Rendeu? Esse aí deu mais que o ingresso, hein, Felipe? Esse aí ganhou um aéreo, né? E a gente também teve a Meu Resíduo, que ficou em sexto, e vai participar de uma competição pra ir pra Copa do Mundo de Empreendedorismo na Arábia Saudita. Então, duas startups gaúchas das cinco que a gente levou. Quatro passaram pra segunda etapa, né? Das vinte e quatro, quatro passaram pras doze finalistas, e das doze, duas, então, uma sendo a vencedora. Assim, o Rio Grande do Sul tem feito resultados muito interessantes nos desafios, não só no Like a Boss, né? A gente falou do South Summit, agora falando de Like a Boss. Barrismos à parte, assim, eu acho que é importante destacar aqui a qualidade das startups que a gente está tendo aqui, o nível tecnológico das startups que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, o nível de resolução de problemas, né? O que elas estão atacando é algo singular. Tanto que a gente tem a quantidade de empresas gaúchas sendo investidas, né? A quantidade de empresas de startups gaúchas sendo compradas por grandes players é bastante significativo. Então, o pessoal está olhando bastante aqui para o Rio Grande do Sul interessado no que a gente está inventando aqui. E eu, sem nenhuma modéstia, tenho certeza, hoje, em número de comunidades e startups, nós estamos em quarto no ranking nacional, né? O quarto estado. Uau! Eu não tenho dúvidas que, muito em breve, arrisco a dizer, nos próximos dois, três anos, aí a gente vai estar ou em terceiro que sai em segundo lugar nesse número de startups, de negócios investidos e despontando realmente no cenário de inovação nacional, assim. Coisa boa isso. A gente tem falado bastante aqui no Plano de Voo sobre exatamente isso que o Alcir está trazendo, sobre a importância de compartilhar, de experiências, de viajar, de sair, porque uma viagem, né? É desde o momento que você está fazendo a mala, você já começa a viagem. E eu acho que você está trazendo aqui reforço que a gente tem conversado bastante dessa importância, né? A gente falou agora das missões, né? Tantas missões que o Sebrae faz, RNA Show, tem, Hanover, né? Então, são feiras que a gente também pode se inspirar, né? A gente brinca aqui que agora em outubro a gente tem a Mercopar que é a nossa Hanover, né? Então, a potência esse ano, ela está muito maior. Então, que legal poder ver essa parceria, né? Acho que para o empreendedor isso é bem importante, esse apoio de Sebrae enquanto instituição, né, Felipe? Muito. Eu utilizo muito Sebrae, assim. O que o Alcir falou desses eventos que o Sebrae faz para startups é muito bom, porque, cara, nós somos de Santa Rosa, né? Então, Santa Rosa fica às sete horas de Porto Alegre e a distância, ela é, obviamente que ela é geográfica, mas ela é cultural também, né? Muito. É? Muito. Eu sou daquela região, né, Felipe? A gente se entende e são sete horas estrada, né? É. É. Então, quando a gente começa a participar dos eventos de Sebrae, a gente começa a se relacionar com outras startups, né? Que tem desafios similares ou diferentes, mas que a gente pode aprender muito nesse ambiente. Então, é muito legal porque é como se fosse mesmo um ponto de ebulição, né? Bota todo mundo ali, cozinha e vê o que vai rolar, né? Então, isso é muito bom. Esses eventos de Sebrae e o próprio Like the Boss, as competições, elas são muito boas para isso, né? Preparar também o empreendedor, né? Para a jornada. Felipe, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, em quais são os planos para o futuro da Yorz, né? A gente precisa saber aí o que temos de novidade para quem está nos ouvindo. Como eu falei, a gente fechou uma rodada de captação agora, né? Para nós é muito legal, assim. É a primeira rodada de captação de vocês? É a segunda. A primeira a gente fez com anjos gaúchos aqui, né? A Venture, foi Venture, mas o investidor Cesar Leite foram os principais investidores naquele momento, né? Porque eu acho que é legal falar da jornada da empresa, né? Então, ah, eu tenho uma ideia, né? Ninguém vai investir só numa ideia, né? Eu sou empreendedor e tenho uma ideia. Cara, se eu tenho uma ideia, ninguém vai investir, né? Porque, bom, a minha ideia vai ser qualquer uma e, enfim. O legal do empreendedor é construir com, cara, a menor grana possível. O que nós falamos antes? É fazer a coisa mais rápida, mais barata para começar a testar. E ter alguma atração. O que é atração? Cara, atração é ter usuário, é ter cliente, é ter pagante. Eu tenho que ter alguma atração no meu negócio. Beleza. Eu coloquei um produto e tenho atração, agora está na hora de eu buscar investidor. Porque eu tenho que mostrar, porque eu tenho que entender. Tem mercado para isso? Qual é o tamanho do mercado? Quanto que esse mercado está disposto a pagar? Eu, entendendo um pouco disso do meu mercado, mas eu vou poder fazer isso só com alguma atração, só indo para o mercado mesmo, aí eu vou buscar investidor. Então, a gente fechou a primeira rodada de investimento em março do ano passado, a gente fez a primeira captação com os investidores locais. E aí, beleza, para focar no produto. Então, eu tenho que focar no produto, criar um produto, criei um produto, agora vou escalar esse produto. A gente passa por uma segunda rodada de captação, que é a rodada atual agora, que é a CID, que nós estamos falando. E a nossa intenção é, óbvio que é melhorar o produto, a gente nunca vai parar de melhorar o produto, não pode, mas é focar em escalar ainda mais. Como eu falei, em um ano e meio, a gente está com 240 mil cadastros no Brasil inteiro. Quando tu fala cadastros, eu posso entender como contas abertas? Contas abertas, não, porque eu preciso do pai. E a gente tem 90% dos usuários que baixam, dos caras que baixam, é filho. E eu preciso do pai trazer. Então, como nós somos o IORS, quem é o IORS? Eu ainda tenho o pai, vou fazer um pix para esse IORS, vai estar na minha conta, né? Nem conheço esse IORS. Nós que somos lá naquela região do estado, de que família é esse IORS? Qual que é a tua agência? É que eu encontro vocês, né? E a gente tenta ativar os pais e conversar com os pais. Nós não temos um nome forte, né? Mas a gente consegue fazer em torno de 25% desses cadastros virarem ativos. Então, nós temos hoje uns 60 mil usuários ativos, né? Que são contas criadas no Brasil inteiro e tal. Então, esse é o nosso foco. A gente ainda consegue converter muito bem, né? E agora nós temos a... Posso falar, né? Acho que está indo para o ar dia 18, então já foi para o mercado. O Banco do Brasil, né? É investidor do IORS agora, né? Que legal! O Banco do Brasil investiu no nosso crescimento. É muito legal porque... Olha só, o Banco do Brasil tem 235 anos, eu acho, alguma coisa assim, né? 235 anos. Nós somos o primeiro investimento do Banco do Brasil dentro do Venture Capital deles, né? Então, a primeira empresa, por quê? Porque a gente resolve um problema que eles ainda não conseguem resolver. Eles são infinitamente maiores que nós. Eles têm infinitamente mais dinheiro do que nós. Eles são infinitamente mais capacitados e com pessoas mais inteligentes, né? Mas é porque a gente focou num problema que eles não conseguem resolver. Vocês acabam resolvendo a dor deles. Exato. Então, nós somos o primeiro investimento do Banco. O Banco investe na nossa capacidade de crescer. Então, agora a gente vai mais forte para o mercado, né? E a nossa intenção é chegar aos 300 mil usuários ativos, né? Provavelmente na metade do ano que vem. Então, esse é o nosso... No empreendedorismo, tu tem a North Matrix Star, né? Que é a tua grande meta e tu trabalha... Porque o empreendedorismo tem muito isso. Acho que a startup tem muito isso, assim. É foco, né? Para nós, nós temos só uma meta. Então, a gente tem só essa meta que são os 300 mil usuários ativos. E toda a empresa, ela vai para isso. Tu não tem, assim, não é um plano de 10 metas, de, sei lá, de 15 páginas de organização. Não, é só uma meta que nós temos para bater. E todo mundo em direção àquela meta, né? Então, eu acho que a escassez traz foco, né? A escassez traz foco. Recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, em junho, foi aprovado um projeto na Assembleia que fala sobre reforça a obrigatoriedade do ensino financeiro, né? Educação financeira nas escolas. Importante isso, Felipe? Sim, sim. Faz total sentido. A escola, o que a gente precisa da escola, eu sempre digo assim, a gente precisa de mais não escola na escola, né? Porque o que é não escola? A escola já tem muito da escola, né? Que a gente já conhece, que é, eu acho que, matérias que, tradicionais, conteúdos tradicionais e por muitas vezes obsoletos. Então, a escola tem muito disso. A Base Nacional Comum Curricular, ela trouxe um pouco dessa diferença, né? Então, ela prevê etnodários formativos, esses etnodários têm muitas possibilidades para a escola trabalhar. Mas a escola precisa de ajuda para ser não escola, né? Porque a gente trabalha muito com educação financeira nas escolas e uma escola nos chamou um tempo atrás e falou, Felipe, você veio fazer uma palestra aqui e a galera adorou vocês. Voltem de novo, que eles querem, porque a professora que está dando aula de educação financeira, ela é uma professora de história. Então, ela vinha falar sobre salário, né? Que o salário vem do sol, que era o pagamento dos soldados romanos e tal, né? E, cara, eles querem saber o que é uma cripto, como funciona uma cripto, como que eu compro e vendo esse negócio, né? O que é um Pix, como funciona o Pix. Então, a escola ainda tem essa dificuldade de ser não escola, porque a legislação faz com que ela se torne mais escola. Então, o ponto que eu quero trazer assim é que mais pessoas, né? Que estão escutando isso aqui, que podem contribuir para a escola ser mais não escola, deve ajudar a escola a fazer isso, né? Eu acho que nós falamos antes da cooperativa, né? O próprio Cicred tem isso muito bem e vai em todas as escolas falar sobre educação financeira, né? É um ponto ótimo deles. Mas outros empreendedores, né? Como eu falei, tem dois projetos de empreendedorismo que estão... Projetos que eu comecei lá atrás, né? Que estão nas escolas, porque a escola precisa de mais ajuda de pessoas de fora que estão escutando esse programa para ajudar ela a ser mais não escola. Porque as escolas, os professores já estão sobrecarregados com a manutenção da escola, com tudo isso. E até por falta de ferramentas, né? Que é um tema que não deveria ser novo, mas é novo a discussão do tema, né? E é para todo mundo, né? E assim, de forma alguma, uma crítica longe disso. Minha mãe também é professora. A minha também, mamãe. Só que se eles não receberam, se os professores não recebem uma didática de educação financeira, como é que eles vão passar isso para os alunos, né? Eles não tiveram. Porque a população brasileira não tem. Isso não é comum, não é normal para nós, né? Então, quanto mais a gente consegue levar esse conhecimento, e aí puxo também para empreendedorismo, né? A gente hoje não forma empreendedores. Como o Felipe bem falou, é o artista, é o artesão, né? A gente tem a faculdade formando médico, formando advogado, formando arquiteto, mas quando ele vai para o mercado, e oficialmente vai ter uma empresa, ele não consegue fazer a gestão do negócio. Ele é um ótimo arquiteto, um ótimo médico, um excelente advogado, mas peca na gestão do negócio. E isso é algo que a gente precisa atuar junto com as escolas, né? Nós, como sociedade, todo mundo, né? A gente precisa ir trabalhar com o governo, melhorar o ambiente escolar para que, como o Felipe disse, gostei desse termo, né? Que a escola não seja tão escola, mas para que os professores tenham essas referências e possam aplicar esse conhecimento nas crianças, né? Quanto mais as crianças saberem lidar com o dinheiro, saber a importância do dinheiro, como que funciona a economia, né? Ah, o Ciro, você está falando macroeconomia. Não! A economia básica do município, né? Bom, a tua mãe trabalha em tal lugar, ela recebe salário, ela gasta em tal lugar que compra tal produto que paga o salário do teu pai que trabalha em outro lugar. Entende? Essa referência que é muito básica, muito simplória, mas já começa a dar uma noção para essa criança entender de onde vêm as coisas, qual o valor das coisas, a importância de fazer uma reserva financeira para quando ela começar, sei lá, aos 15, 16, 18 anos, estagiar, ela também tenha condições de fazer um controle efetivo dos seus recursos, né? E aí, acho que esse é o principal ponto que a IORS trabalha muito bem, né? Você já começa desde ali 3, 4, 5 anos quando a criança começa a ter algum tipo de necessidade financeira, nem que seja comprar no barzinho da escola, a ter uma noção de, bom, meu pai me deu um valor, mas se eu gastar tudo num dia, tudo bem, só que depois, né? A autorresponsabilidade que pode ir para outras coisas da vida também, né? Tu sabe que um ponto legal falando do IORS, quando os pais começam a utilizar, os filhos são muito acostumados a pedir dinheiro para o pai, né? Então, é infinito. Para o filho, o que é que lá é infinito, né? Na minha época, eu falava, mas não tenho dinheiro, faz um cheque. Passa o cartão, mãe, né? Agora é o cartão. Os meus sempre, mas pai, passa o cartão. Passa o cartão. O ponto número que os pais falam para nós, assim, que quando eles criam o cartão do filho e colocam o dinheiro lá, o filho pode checar pelo aplicativo a grana que tem, né? Eles param de gastar. Porque, bom, eu estou vendo que esse dinheiro está diminuindo, então eu entendo o meu fluxo de dinheiro. Uma coisa muito legal que as crianças têm que nós, adultos, não temos, elas não compram nada que elas não tenham dinheiro para pagar. A gente faz isso e chama isso de empréstimo, né? Elas não fazem isso. Elas têm uma consciência que primeiro tem que guardar antes de gastar. Então, quando o pai começa a usar essas ferramentas, ele começa a educar o filho financeiramente. Ele nem gosta da palavra educar, né? Mas é deixar ele mais esperto financeiramente, mais inteligente. Consciente, muito bom. De uma maneira financeira. Eu falo muito com pais, né? O pai pergunta, eu dou ou não dou mesada para o meu filho, né? Eu digo, cara, é uma discussão tua e tem que pensar como família. Mas o que eu faria se eu fosse você, né? Daria uma mesada, mas eu não deixaria a mesada para o cara gastar só essa mesada com o que ele quer em entretenimento. Porque o pai faz isso. Eu vou dar minha mesada para o filho, 100 reais, por exemplo. Cara, ele vai gastar com o que 100 reais? Com Mac, com cinema, né? Com sorvete para os amigos. E aí ele não entende, ele não consegue entender o compromisso. Porque quando tu ganha teu salário, tem compromissos também. É conta de luz, água, aluguel, enfim, né? Então eu digo assim pro pai, tu vai fazer uma mesada, então bota uma coisa que tu já pagaria para ele, acompanha a mesada, tá? Tu pagaria o curso de inglês, o curso de inglês, sei lá, 200 reais. Vai dar uma mesada de 100? Dá uma mesada de 300. Só que ele tem que tirar 200 reais para pagar o próprio curso de inglês. Interessante! É, para ele entender compromisso, sabe? Porque senão ele ganha dinheiro só para comprar em lazer e entretenimento. A vida adulta, ele vai continuar esse comportamento na vida adulta, né? Então são pequenas coisas que a gente fala para os pais que a gente, que a intenção que o Jorge oferece é essas ferramentas para que essas discussões sejam feitas em casa, né? Muito bom. Esse papo está muito bom e sempre resta a mim contar que estamos chegando ao fim desse episódio. Sabe que nesse momento eu gosto um pouquinho menos de você, né? Ai, meu Deus! Olha, eu acho que a gente deveria dobrar para duas horas o plano de voo, hein, gente? Mas antes da gente encerrar e ouvir vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a campanha Sebraia Pra Ti em que o Felipe é um dos atores. Ele estava nos contando aqui, gente, que já está distribuindo autógrafos. Conta para a gente, Felipe, como é que foi esse convite para ser um dos empreendedores. Que está dando cara, voz, corpo e contando uma boa história nessa campanha tão bonita que o Sebraia, Sebraia é pra ti. Sabe que eu sou muito grato pelo Sebraia, assim. E o Alcir, quando convidou para a campanha, eu fiquei muito feliz porque o Sebraia me ajudou muito e eu falo isso abertamente, não é por causa da campanha que eu falo isso, né? Eu acho que lá atrás, quando eu abri meu primeiro negócio que eu não sabia fazer planejamento financeiro, planejamento de negócio e fui buscar o Sebraia, são ferramentas que eu recebi de maneira gratuita, né? Quando eu não sabia vender e busquei o treinamento de Sebraia pra vendas, foi isso. O Empretec, né, do Sebraia. Maravilhoso, eu também fiz, foi maravilhoso. Sabia que a rede de escolas que eu queria ir atrás foi por causa de uma pergunta do meu professor, né? Eu tinha 400 alunos, estava bem e tal, naquela minha escola, né? E o cara perguntou, tá, eu sou uma aluna, escola, 400 alunos, estou feliz e tal, tá, e tu quer só isso? Pô, como assim só isso, né? E eu sempre vim utilizando o Sebraia de várias maneiras, assim, pra várias dificuldades que eu tenho, né? O mote da campanha, que foi o que eu utilizei, o Sebraia, ultimamente, nós estávamos com o problema que uma empresa, eu sempre digo assim, uma empresa, ela tem duas métricas que ela tem que saber de cor, né? Que é CAC, que é o custo de aquisição de cliente e LTV, que é o lifetime value, que é quanto que esse cliente deixa na mesa. Então, a empresa é isso, é ter o CAC pelo teu LTV, né? Se o CAC for para o teu LTV, tu quebrou, né? Então, o teu LTV sempre tem que ser maior que o CAC, né? E um banco, o LTV é muito pequeno, né? Quando tu não dá crédito, porque o banco faz dinheiro como? Dando crédito, né? A gente não tem crédito, né? Então, o LTV nosso é pequeno. Então, tem que trabalhar, não que eu consigo reduzir, eu tenho que reduzir o máximo o meu CAC, né? E aí, eu estava conversando com o Sebrae lá e digo, pá, né? O Cássio, em Santa Rosa ainda, Cássio tem que reduzir o meu custo de aquisição de cliente, como que a gente faz? Ele falou, Felipe, eu tenho um negócio que não é para isso, mas a gente pode utilizar para isso, né? E aí, eu fiz uma mentoria com um dos maiores nomes aí de Growth, né? No Brasil, através do Sebrae. Cara, a gente reduziu o nosso CAC na época, era cento e tantos reais, reduziu para quinze reais, depois reduziu para cinco, hoje o nosso CAC está um real e oitenta centavos. Para cada um real e oitenta centavos sai um usuário ativo com um conto criado. Nossa, vale um plano de voo só sobre isso, hein, Alciro? Esse dado aqui que o Felipe nos trouxe? Não, com certeza. Falar de LTV e CAC e como que essa relação sustenta o negócio vale um plano de voo. E aí, né? Então, quando a gente fala o nosso CAC, assim, o pessoal nem acredita. O pessoal do banco, né? Porque o CAC deles, ele é 200 vezes maior do que esse, né? Como é que vocês fazem um CAC com o oitenta, de cara? Graças ao Sebrae. Agradeço ao Sebrae. Coisa boa. Então, antes de agora, assim, antes de a gente finalizar, eu queria ouvir aí tanto do Alcir como do Felipe qual é o recado que vocês vão deixar para os nossos empreendedores ou futuros empreendedores que estão nos ouvindo. O Felipe já trouxe aqui algumas coisas, né? Como resiliência, o Alcir também, que tem que aguentar no osso os nãos porque venham sim. Mas o que mais vocês diriam, Felipe? O que mais você diria para quem está nos ouvindo? Tu sabe que uma frase que foi uma colaboradora nossa que falou esses dias, assim, a Vitória. A Vitória é responsável pelo atendimento do cliente no Yours, né? E ela pegou o nosso atendimento com 67 minutos de primeira resposta. E a meta levar para 20 minutos. E ela, não, não tem como, não tem como, em uma discussão, a gente entrou em uma discussão, eu falei, Vitória, tudo tem como, né? Tudo tem como. E ela guardou isso aqui. Ela entregou na semana passada a primeira resposta de dois minutos, né? E daí ela falou assim, bah, Felipe, quando tu falava tudo tem como, eu te odiava, né? Mas agora eu acredito, né? E aí passou, tudo tem como, passou a ser um valor da empresa. Então, tudo tem como. É essa frase. Então, uma coisa que eu digo para o empreendedor assim, cara, tudo tem como, né? Pode custar mais caro, pode demorar mais, pode ter que acessar outras pessoas, mas tudo tem como, né? Isso me lembrou uma frase do nosso superintendente, o André Godoy, que ele disse, quem disse que não dá, né? Me traga aqui quem disse que não dá. Quem disse que não dá? Dá, sempre vai dar. Sempre a gente vai arrumar um jeito de fazer. É a melhor mensagem que a gente tem para deixar, né? O empreendedor ou a pessoa que está pensando em empreender, né? Que está cheia de dúvidas ali e por ela mesmo colocando um monte de nãos na frente, né? Porque o não dos outros, ok, mas acho que o pior não é o teu não, né? Dizia, não, eu não vou fazer isso, eu não sou para isso, eu não tenho condições, eu não consigo, né? Se pormenizando, assim, acho que é o pior de todos. Então, esse empreendedor, eu sempre digo, atrás de uma empresa, atrás de um empresário tem um empreendedor. Vamos falar só do empreendedor que é o perfil mesmo, é quem vai tomar atitude, né? Esse empreendedor, ele primeiro precisa saber que ele tem ajuda, né? E eu não estou falando aqui só pelo Sebrae, né? Ele pode buscar um outro empresário, conversar, tomar um café. Quantos cafezinhos a gente toma por aí que, pô, vale uma graduação, né? A gente tem muito conteúdo bom na internet, é só procurar boas fontes. A gente tem várias entidades entregando conteúdo, a gente tem várias universidades entregando conteúdo, formação. E, claro, no Sebrae, né? Não é jabá, mas fica o convite para todo empreendedor que quiser conversar, que quiser discutir o seu negócio, quiser discutir a sua ideia, quiser receber uma aceleração, entender um pouco mais sobre como ele pode melhorar a gestão do seu negócio, ou até mesmo discutir o próprio negócio. Hoje eu faço isso, mas o que mais eu poderia fazer, né? A gente tem uma série de ferramentas, tem uma série de produtos para auxiliar esse empreendedor. E, de novo, né? Se a gente não tiver, a gente vai atrás. E eu acho que é algo muito legal, muito importante que o Sebrae tem. Nós viemos atuando bastante nisso, né? Ok, dentro da inovação, a gente tem o acesso às feiras, né? Às missões empresariais, o próprio Like a Boss, mas o Sebrae como um todo tem uma tipologia de produto, vamos colocar assim, que a gente chama de acesso a mercados. Porque o que importa, no final das contas, é tirar nota fiscal, né? Ele sabe bem disso. Sim! Nós, como empreendedores, no final do dia, a gente sabe que o que importa é emitir. Então, essas ações que a gente tem de acesso ao mercado, a gente propicia que os empresários façam conexões, busquem novos clientes, novos fornecedores, né? Porque, às vezes, o problema é fornecedor. Tu precisa baixar a conta de fornecimento, precisa buscar fornecedores que te entregam material que tu não está encontrando. E o outro lado também, buscar novos clientes, né? Aproveita e eu deixo o convite. Agora, a gente está iniciando aí as inscrições para as rodadas de negócios da Mercopar, né? A Mercopar que vai acontecer ali na terceira semana de outubro. Estaremos gravando planos de voo lá, gente? Vão nos visitar, por favor. Com certeza. E vai estar linda, porque a Mercopar agora, a gente vai para quatro dias, voltamos aos quatro dias de Mercopar, e a gente vai aumentar mais um pavilhão da Festa da Uva. Então, assim, a maior Mercopar dos últimos, sei lá, 15, 18 anos que a gente vai ter aí. A gente está esperando um público gigantesco. Vamos ter também uma área de startups com 80 startups dentro da Mercopar. Logo, a gente começa a divulgar como que essas startups podem participar. A gente vai ter um like a boss dentro da Mercopar também. A gente vai fazer um like a boss bastante grande dentro da Mercopar. Como a gente tem quatro dias, dá para fazer vários rounds. Então, quanto mais a gente puder oportunizar que startups estejam lá apresentando o seu modelo, porque isso é legal, né? O like a boss, ele é uma competição entre startups, é uma comparação de modelos, tem uma banca avaliadora, mas tem público assistindo, né? E muitas vezes esse público diz, olha, essa solução é interessante, vou baixar o aplicativo do Felipe, eu gostei porque eu tenho filho. Então, também é uma forma de colocar essas startups no mercado e a gente consegue gerar mídia também. A imprensa gosta muito disso. E é legal para uma startup ir para um jornal, mostrar para mais pessoas o que ela está fazendo, e não só para uma startup, mas as próprias empresas que participam das rodadas de negócio, participam de uma missão, enfim. É uma forma também da gente entregar um pouco de mídia, trazer luz para essas empresas, para esses CNPJs, né? Então, fica o convite aí para quem, não só dentro da Mercopar, óbvio, mas quiser conhecer essas ações do Sebrae, que a gente chama de acesso a mercados, que eles venham conversar com a gente, que troquem uma ideia, nos procurem, ou no nosso 0800, que é de 70 a 0800, ou em alguma das nossas unidades, que com certeza, toda a equipe do Sebrae e vai estar ávidos a auxiliar esses empreendedores para que eles prosperem cada vez mais, e a gente leve o nome do Rio Grande do Sul para o topo, né? Muito bom, gente. É o Sir Maier, coordenador de startups do Sebrae RS. O plano de voo agradece o teu tempo, tua generosidade, toda essa tua experiência. Mas eu que agradeço e sempre à disposição. Ali, quando tu quiser me convidar, eu aceito. Já aceitei. Já aceitei. Eu convido, eu convido mesmo. Já aceitei. Estarei aqui quantas vezes for. Muito bom. E o Felipe Diz, é o nosso convidado especial de hoje, fundador da Yors Bank, um banco para crianças e adolescentes, muito inovador, e também uma das estrelas da nossa campanha Sebrae é para ti. Felipe, sem palavras para te agradecer, tua presença aqui, todas essas tuas histórias. Eu tenho certeza que tu está ajudando e influenciando muitos empreendedores que estão nos ouvindo. Ah, legal. Obrigado pelo convite aí. Eu acho que sempre que tiver um convite do Sebrae, eu estou dentro, assim. Demandei muito, agora tenho que devolver um pouquinho, né? Ótimo. E aquele obrigada especial é para você que esteve conosco, outra vez. Se você acabou de posar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebraers.com.br e não perca nenhum conteúdo. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Você também está precisando de apoio e orientação para a tua empresa? Então acesse o site sebraeprati.com.br e veja como podemos te auxiliar. Tchau. Tchau. Tchau.